Olá, esses são os destaques desta quinta-feira, 12 de janeiro. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com os presidentes dos tribunais de justiça de 24 estados, além do Distrito Federal. Não participaram da reunião representantes do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. No encontro, a ministra pediu que os tribunais enviem até o dia 17 deste mês o número de juízes que cada estado possui para que todos possam fazer o que ela classificou de esforço concentrado para acelerar o processo dos presos que estão detidos, mas ainda não foram julgados. A medida tem como objetivo aliviar a superlotação do sistema carcerário. Os Estados Unidos acusaram a Fiat Chrysler de burlar os testes de emissões de poluentes. Segundo a Agência de Proteção Ambiental, a fabricante manipulou 104 mil veículos com motores a diesel. Os modelos alterados são o Jeep Grand Cherokee e o Dodge Ram 1500, fabricados entre 2014 e 2016 nos Estados Unidos. A notícia provocou uma queda de 16% nas ações da Fiat em Wall Street. Em 2015, a Volkswagen também se envolveu em um escândalo por causa de fraudes nos testes de emissões de poluentes. A empresa admitiu que manipulou 482 mil veículos. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou hoje que o piso salarial dos professores vai ter um reajuste de 7,64%. Com isso, o salário base vai ser de R$ 2.298,80. O valor deve ser pago para docentes com formação de nível médio, que atuam na rede pública com 40 horas de trabalho semanais. Acompanhe essas e outras notícias em veja.com Acompanhe essas notícias em veja.com Acompanhe essa notícias em veja.com Acompanhe essa notícias em veja.com Acompanhe essa notícias em veja.com